Fala meus amigos e minhas amigas aí do canal Jajá Transportes, pessoal, iniciando aí mais um vídeo aí pro nosso canal aí Jajá Transportes, dessa vez aqui pessoal, na chegada aqui de Campinas pela rodovia SP 075, né, a famosa Santos Dumont, essa rodovia que ela tem vários nomes aí no decorrer aí da viagem aí, né, ela liga aí a principal ligação é entre Sorocaba e Campinas, passa aí sobre a rodovia dos Bandeirantes e passa ali na frente ali, chega na rodovia Ayangueira ali no Shopping Campinas, aqui a entrada aqui pra quem gosta aí, no Jardim Itatinga, entra aqui à direita, Jardim Itatinga e bairro Bacuri, né, quem vai pro Jardim Itatinga é só entrar ali, fazer o retorno, passar em cima desse pontilhão que nós estamos passando por baixo, aí passa aí e vai pro Jardim Itatinga aí, famoso aí, né, bem famoso esse bairro aí, se eu já não vou muito, não sou de nesse bairro não, parece que é a chegada aí de Campinas pela rodovia Santos Dumont, famosa SP 075, que liga Campinas Sorocaba ou Sorocaba Campinas, né, mostrando aí pra vocês, hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, chegando finalzinho do ano aí, né, hoje é o penúltimo dia do mês de outubro, depois da manhã já é primeiro de novembro, é isso aí, pessoal, deixa aí seu comentário, fala aí de onde que vocês estão vendo esse vídeo, de onde que vocês estão assistindo, fala aí até aonde chegou esse vídeo aí, beleza, peça aí também a ajuda de cada um de vocês, pra que vocês deixem aí seu joinha também, me ajuda muito aí, é, um joinha aí de vocês aí, beleza, então deixa aí seu joinha, compartilha, divulga aí em suas redes sociais, fala pros seus parentes, seus amigos, fala pra geral aí, pra vir aqui acompanhar o canal, se inscreva aí no canal aí, Jajá Transportes, e aí se inscreva-se aí, galera, deixa aí seu joinha aí, beleza, bora aí, fazer uma entrega aí em Campinas hoje, e fazer a região aqui, né, vamos lá pra Bragão, ainda, Balinhos, uma segunda-feira, é assim, abafada aí o tempo aí, né, 32 graus, 30 de outubro de 2021, e 22, e 23, olha aí, eu quero igualtar aí o tempo aí, é 2023 já, galera, Vila Mimosa, Jardim do Lago, aqui à direita, Jardim das Bandeiras, pegar aqui, ó, entra aqui à direita, aqui, Jardim das Bandeiras, e aí um pouco mais de Campinas, ó, mostrar lá, ó, a chegada aí de, de Campinas ali é, eu não sei o nome daqueles bairros ali, mas é só pra vocês verem ali, ó, um pouco mais, esse aqui é o quilômetro 76 aí, da Rodovia Santos Dumont, ali na frente é o Shopping Campinas, mostrando pra vocês aí, ter uma noção aí, da cidade de Campinas aí, ó, essa aí é a entrada aí, né, vocês verem aí um pouco aí da, da cidade aí. Nós passamos ali, pessoal, é, no Oroporto de Viracopos também, né, ali atrás, aí passamos pela Rodovia dos Bandeirantes, agora aqui, ó, nós vamos passar aqui embaixo da Rodovia Ayanguera, né, 77A Ayanguera, Jundiaí, São Paulo, 77B, Americana Limeira. Esse aí lá é Sumaré, Nova Odessa, também aí, e ali na frente, ó, o campo, como vocês estão vendo aí, o Campinas Shopping, ali é, o Shopping Campinas aqui, né, na frente aqui. E aqui, ó, a mais ou menos 500 metros aqui, tem a saída 77A, que vai aí, pega aí sentido Jundiaí, e a capital, né, Jundiaí, e a capital de São Paulo aí, aí é a direita aqui, logo na frente aí. Aí vocês passam em Vinhedo, Valinhos, aí Jundiaí, Caieiras, Cajamar, tem outras cidades que eu não lembro aí, e chega na capital paulista aí, por aqui pela Ayanguera. Aqui, ó, sentido interior, é só passar aqui debaixo aqui da Ayanguera, e pega aqui a saída 77B, Americana Campinas, olha essa fiorinha amarela entrou aqui. E olha aí a chegada de Campinas aí, ó, mostrar pra vocês aí, cidadão, né, grande aí, né, mais de um milhão de habitantes aí, o maior interior do Brasil aí, né, Campinas. E aqui, pessoal, à direita aqui, ó, tem aí a saída também pra pegar aí o Shopping Campinas, né, pra vocês fazerem o retorno e pegar o Shopping Campinas aí. Mostrando aqui pra vocês, né, aqui já reduz a velocidade aí pra 70 por hora. E é isso aí, pessoal, vai curtindo, vai comentando, divulga aí nas suas redes sociais, fala pra geral aí, pra vir aqui acompanhar o canal aí, já já transporta. Isso aqui, à direita aqui, a Avenida Francisco Paula Souza, Nova Campinas, Souza, aqui o túnel é reto. O que eu puder falar pra vocês, eu falei, pessoal, mas não posso falar tudo porque eu não conheço 100% aqui, né. Aqui, ó, Avenida Moreiras, Avenida São Bernardo, Vila São Bernardo, túnel J-Penteado aqui, né. E essa aqui, ó, quem for pra rodoviária de Campinas, pessoal, é só entrar aqui na frente à direita, nessa próxima direita aqui, ó, vocês fazem o retorno, passa e pega e vai pra rodoviária aí de Campinas aqui, ó. Avenida Moreiras, Vila São Bernardo, túnel J-Penteado e rodoviária. Aqui, ó, dessa Ducato entrou aqui. Quem quiser ir aí pro estádio, quem quiser ir pro estádio aí da Ponte Preta ou Guarani, só virar à direita, ó, aqui a faixa 3, aqui a Avenida Kidaban, Norte Sul, Sousas, aqui à direita, onde esse viestinho entrou. E também, vocês saem lá também, no... E era pra mim ter saído, eu acabei errando aqui. Mas vamos fazer um retornozinho aqui, dá pra sair também. Acabei desconcentrando aqui, passei reto aí, mas, sem problema, nós entra aqui na frente aqui, ó. E aí, faz um retorno, né, e volta novamente aí mesmo. É bom que vocês conheçam um pouquinho mais aí, beleza? Seca conhecendo um pouquinho mais aí. Eu não posso dar muita informação isso, porque, como eu falei pra vocês, eu não conheço bem aqui, Campinas, eu venho sempre aqui, eu sei ir em todos os lugares aqui, mas não conheço, né. Aí eu tô fazendo um retorno aqui, porque eu errei o caminho, era pra mim ter entrado ali, onde eu falei pra vocês, entrando no estádio, Souza, Amoreiras ali, igual eu tava falando, a avenida aqui da BAM aí. Aí entra... Aí eu vou entrar aqui, eu não sei o nome dessa avenida aqui, galera. Vou até pausar aqui, porque tem muito trânsito aqui agora, assim que eu entrar, eu volto de novo aí, beleza? Consegui entrar aqui, pessoal. Aí aqui, ó, eu volto aqui novamente, ó, né, é sentido... Era pra mim ter pegado ali, mas eu volto ali novamente, ali dá tudo certinho aí. Beleza? Aí eu retomo o caminho novamente aí. Era pra mim ter saído ali, eu acabei errando aí, pessoal. Ai de boas. Eu entro aqui à direita. Aí é bom que vocês conhecem um pouco mais aí da cidade, vocês que não são daqui, vocês que têm vontade aí de conhecer um pouco mais das cidades aí, fica conhecendo um pouco mais aí, né? Só não posso falar nome, porque eu não conheço bem aqui, 100% assim, sabe? Aqui eu viro à direita, né, essa rua aqui que eu... Não sei, vamos ver se eu vejo na plaquinha. Essa rua aqui, é... Que eu tô... Que eu tava aqui, pessoal, ó, Rua Francisco Bueno Lacerda. Francisco Bueno Lacerda, eu vou entrar na Rua Pedro Braga, Parque Itália. Essa aqui chama Rua Pedro Braga, Parque Itália. Aqui em Cabinas aqui. Mostrando pra vocês as ruas todas esburacadas aí, ó, cheio de remenda aí, tá vendo? Vocês prestem bem atenção também nas ruas aí. Eu sempre falo isso nos vídeos aí, pra que vocês dêem uma olhada sempre nas ruas aí. Aqui, pessoal, eu só vou fazer uma... Vou vir aqui, pequena aqui, ó, na... Eu não sei o nome dessa rua, mas eu vou entrar aqui na Rua Nilton Carneiro Santiago. Essa aqui, ó, Rua Nilton Carneiro Santiago. Aí eu pego aqui essa avenida aqui à direita aqui, ó, né? Nilton Carneiro Santiago, essa aqui. Que eu saí agora aqui, a Avenida Prefeito Faria Lima. Essa avenida aqui é Prefeito Faria Lima, pessoal. Entrei aqui na Prefeito Faria Lima. E eu me mantenho reto aí, em direção a Morales Sales. Vila Marieta, Avenida aqui da Abã, Sousas. É aqui, ó, onde... Essa direção que eu tô indo aí. Essa aqui é a Avenida Prefeito Faria Lima. Ó, localizando pra vocês aí, mostrando pra vocês aí, um pouquinho aí de... da cidade de Campinas. Ó, seta, tonto. O cara saiu, não deu seta nem nada aí, ó. Quase que eu bato nele aí. Vocês têm atenção aí, pessoal. Se tiver no trânsito... Avenida Washington Luiz, Cemitério da Saudade e Parque Prada. Era entrar aqui à direita aqui, ó. Então, eu continuo reto aqui, né? Vou pausar aqui, por causa que fechou o semáforo. Abriu o semáforo aqui, vamos... manter aí, continuar aí na nossa rota aí, mostrando aí pra vocês aí, um pouco aí da cidade de Campinas. Não tem como mostrar tudo aqui. Eu tenho que fazer vários vídeos aqui, né? Sempre quando eu vir por aqui, eu vou fazer vídeos diferentes. Porque Campinas aí é uma cidade que é maior que várias capitais aí do Brasil, né? Campinas aí fica entre as dez cidades maiores do Brasil, incluindo as capitais. E é o maior interior do Brasil aí, né? A maior cidade do interior do Brasil. Tem mais de um milhão de habitantes. é a terceira maior cidade do estado de São Paulo. Aqui, ó. Cambuí, Nova Campinas, Taparalvo, reto, centro de Jardim Proença. É só pegar a faixa três aqui à direita, né? E aqui eu vou manter reto aqui, pessoal. Aí vocês me perguntam aí. Às vezes tem alguém que pode ser que me pergunta aí. Ah, mas por que Campinas é o maior interior do Brasil e é a terceira maior cidade do estado de São Paulo? É porque, pessoal, é o seguinte. A capital de São Paulo, em mais de 12 milhões de habitantes, é a maior cidade do estado. E é a maior da América Latina, inclusive. E Guarulhos, na Grande São Paulo, é a segunda maior cidade. Campinas é a terceira maior. Guarulhos, é... Guarulhos aí, tem mais de um milhão e trezentos mil habitantes. Então, Guarulhos é maior que Campinas. Só que Guarulhos é na Grande São Paulo. Então, por isso aí, Campinas é a terceira maior cidade do estado de São Paulo. Beleza? Só pra ficar bem explicado aí pra vocês aí. Aqui, pessoal, é... Do lado direito meu aqui, onde tem esses pés de árvore aí, é o estádio da Ponte Preta, né? O estádio Moisés Lucarelli. Pessoal, fica tremendo assim também, ó. Porque fica no suportezinho, as ruas todas esburacadas, cheias de buraco, remendo aí, né? Nossos políticos aí, infelizmente, são horríveis. Não cuidam bem do nosso país. Principalmente das nossas estradas, por isso que fica tremendo aí. Então, peço perdão pra vocês aí, que não é culpa minha aí. Aí pra vocês verem, ó. As estradas todas esburacadas, ruas, avenidas, enfim. Aí vocês verem aí, ó. Tiram as suas conclusões vocês mesmos aí, pra vocês verem as sinalizações, as estradas. Por aí dá pra vocês terem uma noção aí dos nossos... queridos políticos aí, né? Só querem saber do bolso. E esquecem um pouco. Aqui, pessoal, a direita aqui, ó. Eu esqueci, mas pega aí, em sentido... o brinco de ouro aí também, né? O estádio aí do Guarani, que são próximos aí, um estádio do outro. E aqui, vamos pegar essa avenida que eu não lembro o nome. Mas eu já já vou falar pra vocês aí. Avenida José de Souza Campos, né? Se eu não me engano aí. Aqui em Campinas é bem movimentado aí, pessoal. Aqui a cidade de Campinas é bem movimentado. Não é por menos, né? É uma cidade riquíssima aí. Uma cidade... riquíssima, grande, né? Como eu falei pra vocês, o porte aí de uma capital aí é maior que muitas cidades aí do Brasil e maior que muitas capitais aí do Brasil também. Beleza? E aí, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês puderem aí, podem pedir informações aí que eu vou estar falando pra vocês aí no que eu puder falar aí, beleza? Então, deixa aí seu comentário, perguntas, se eu puder aí ajudar vocês aí em questão de perguntas aí, e eu vou ajudar aí. Beleza? Então, é... Às vezes é muita informação, eu não consigo passar assim tudo pra vocês aqui. Beleza? nós estamos ali, indo ali fazer uma entrega, depois daqui a gente vamos pra Valinhos, daqui a gente vamos pra Valinhos, aí de Valinhos vamos lá pra Bragança Paulista. Bragança Paulista eu já tenho vídeos de lá, né? Valinhos eu tenho um pequeno vídeo de lá também, só não é completo, mas assim, mais pra frente eu farei aí vídeo completo de Campinas. Infelizmente também, pessoal, aconteceu um probleminha comigo sexta-feira passada aí, se eu não me engano, dia 27, dia 27 aí de outubro de 2023, eu bati meu carro, né? Infelizmente, tô sem condições financeiras aí também pra arrumar. Infelizmente aí, coisas que acontecem com a gente na estrada aí, infelizmente, bati o carro, não tem como arrumar e aí eu penso a Deus aí que melhora o quanto antes aí, mas aos poucos a gente vai se ajeitando aí, né? Com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não desampara a gente, Deus abençoe que recupera fácil aí. E aí, pessoal, é o seguinte, deixa seu joinha, não esquece aí de deixar seu joinha aí, se inscrever no canal, é importante aí que vocês me ajudem também, até mesmo aí pra essas coisas aí, beleza? Compartilha aí nos seus grupos aí, divulga pro máximo de pessoas possíveis, fala do canal aí pra todo mundo aí, beleza? Dá essa moralzinha aí pro Jajá Transportes aí, beleza? E aí, pessoal, você tá trazendo pra vocês em novidades, cidades, lugares diferentes, tudo que eu puder aí trazer pra vocês aí, beleza? Qualquer dúvida também aí, pode deixar aí no canal aí, beleza? Qualquer informação aí, se eu puder passar pra vocês, eu farei questão aí de passar pra vocês o que eu puder aí, beleza? E é isso aí, meus amigos. hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023, né? Ou seja, é dia 30 do 10 de 2023, aí, já acabando aí o ano aí, né? Mês que vem, mês que vem não, depois da manhã já é novembro aí, né? Mês 11, aí a gente, faltando só 60 dias aí pra entrar 2024 aí, que 2024 aí, vem aí um 2024 abençoado aí para todos nós, pra todo mundo, pra você, sua família, pra todos nós aí, beleza? Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, que seja um ano de muitas colhetas e frutos bons aí, e todo mundo arrecada muito aí, ganha muito dinheiro aí, beleza? Tudo aí, é, é, que esse ano de 2023 aqui, galera, não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim aí, foi terrível aí, só o mês de, finalzinho de agosto, setembro e outubro que começou a dar uma reagida aí, esperamos que 2024 venha aí em 2024 aí, maravilhoso aí, que desde o começo do ano aí, todos ganham dinheiro aí, todos conseguem aí, seu trabalho, conseguem se estabilizar aí, né? aqui pessoal, também se for reto aqui, ó, sai lá no, na rodovia Dom Pedro, sai também, lá em, em Santo Antônio de Poce aí, né? Também, sai aí, é, Paulínia, tem várias cidades, sai no Shopping Dom Pedro, que é a Avenida José de Souza Campus, como eu já falei pra vocês aí, é, é uma das principais avenidas aqui, da cidade de Campinas aí, e é isso aí meus amigos, bora lá, e, mais vezes eu vou tá fazendo aí, mais vezes aí, eu vou tá fazendo mais vídeos aí, também aí, da cidade de Campinas, que é que é uma cidade muito grande, só me recuperar de novo aí, do prejuízo que eu levei aí, né, da batida do carro, só, eu tenho que arrumar ele ainda, e se você também for uma pessoa, que, tiver um bom coração aí, tiver condições também, se você puder me ajudar, galera, meu pix fica na descrição aí, beleza, quem quiser me chamar no WhatsApp também, pode me chamar no WhatsApp, me sigam no Instagram, mas, também, se você não puder também, não tem problema, e também, pessoal, tem muita gente que fica criticando a gente aí também, se não for pra ajudar também, não precisa criticar, beleza, se você puder ajudar, de bom coração, beleza, mas, se for pra criticar também, não precisa, beleza, peço aí a ajuda de cada um de vocês, a colaboração de cada um de vocês, aí, que tiver um bom coração aí, se você puder deixar um joinha, é bem-vindo, se você puder aí, se inscrever no canal aí, é bem importante aí, que você se inscreva no canal aí, compartilha, divulga em suas redes sociais aí, pro máximo de pessoas possíveis aí, beleza, você que precisar de transportes também aí, meus números ficam aí no Google aí, é só vocês pesquisar, pesquisar, aqui na descrição também aí, eu deixo aí também, meus números aí, meus WhatsApp, beleza, então é só vocês chamarem aí, fique à vontade aí, beleza galera, e é um prazer enorme aí, tê-los aqui, ter a sua companhia, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar abençoando aí, o seu lar, a sua vida, de cada um de vocês aí, beleza, começou a dar um tremor aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho, aí vamos voltar aqui novamente, isso aí, deixar aqui no zoom aumentado, e é isso aí, amigos, muito obrigado aí a sua audiência, muito obrigado, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, possa retroalir aí, toda a sua gentileza aí, toda a sua grandiosidade aí, me enrolei todo para falar aqui, a você que tem um coração grandioso aí, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, possa te recompensar aí, o dobro, o triplo, o que vocês puderem aí, fazer aí, beleza, deixar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar, divulgar aí, nas suas redes sociais, beleza, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, possa te recompensar aí, o triplo, beleza galera, aqui é a pessoa que fala aí, de coração curto para vocês, que fala aí, e aí tem minhas redes sociais também, Instagram, Twitter, Facebook, tudo que vocês puderem aí, tem aí, só me seguir, qualquer rede social, que vocês me procurarem, vocês vão me achar aí, beleza, qualquer rede social, que vocês procurarem aí, vocês podem procurar, que vocês vão achar, eu entrei aqui à direita, que provavelmente o cliente, já é ali na frente, ali ó, como eu disse, vocês não estou falando, essa aqui é a rua, Luiz de Gusmão, quem puder informar também, nome de bairro, de cidade, o que vocês puderem informar, aí, nos comentários, pode falar aí também, beleza, meus amigos, e aí, Vamos lá. E aí pessoal, meu cliente já está ali na frente, eu vou entregar, vou encerrar por aqui, muito obrigado a cada um de vocês e pela sua companhia, que Deus nosso seja Jesus Cristo, abençoe e ilumine cada um de vocês aí, beleza? Então volte sempre, sejam todos sempre bem-vindos aí, um prazer enorme receber cada um de vocês aí, beleza meus amigos? Até o próximo vídeo, fui aí e até o próximo vídeo. Valeu galera, abraços, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!